Quando eles estão navegando nas redes sociais, o primeiro pensamento que bate é o seguinte Nossa, que perda de tempo! Mas como tudo na vida tem pelo menos dois lados, não está errado dizer que ali, de alguma forma, eles também estão praticando leitura e escrita. O pulo do gato é descobrir o que podemos fazer para tornar a visita à internet e o uso de novas tecnologias uma experiência mais proveitosa. Esse é o nosso assunto de hoje e nós estamos no segundo bloco da educação. Benita, no finalzinho do primeiro bloco eu tive que te cortar, então agora a palavra é sua. Só para fazer um adendo, por exemplo, em Portugal, esse ano são 20 anos de existência da rede de bibliotecas escolares. 10 anos de existência do Plano Nacional do Livro. Ou seja, eles já estão fazendo o próximo decênio, está correto isso? O próximo decênio, então eles já estão... E aí isso impulsionou que eles tivessem bibliotecas com a figura do bibliotecário dentro dessas bibliotecas escolares. É fantástico. E além disso, essas bibliotecas, na grande maioria, elas têm Wi-Fi, elas têm equipamentos de última geração. Claro que houve um plano governamental ali também muito importante para que isso acontecesse. Então eu acho que é isso. E aí essa questão que você falou, já emendando um pouquinho, As pessoas falam muitas vezes, ah, porque o jovem, ele está solitário. Você já ouviu isso, não é? Jovem está solitário ali quando ele está jogando, porque ele está para dentro. Os jovens estão em rede o tempo todo. A gente é que tem que entender que redes são essas. Tem rede, gente, que vocês não têm nem a mínima ideia como é que funciona. Nem eu sei como é que funciona. Que se apagam rapidamente. Eles estão o tempo todo conversando através dos jogos. Então o que o professor, o bibliotecário, o pai, todo mundo tem que aproveitar toda essa maravilha. Aprender um pouquinho que seja. É isso que eu ia falar. Para aproveitar tem que entender um pouquinho. Entender um pouquinho. E avançar. Ah, claro, avançar. Não pode fazer uma divisão. E se é bom, aquilo é mal. Isso não existe no século XXI. Agora, Benita, o que é o game literário? Ah, isso é sensacional. Olha, tem um que acaba de ser lançado lá em Portugal. Então, incrível. Já fica aí uma dica. A Universidade Coimbra. Hashtag é uma dica, não é isso? Hashtag é uma dica? É, hashtag fica a dica. Já está usando, hein, Valdeque. Olha que beleza. Já está conectado. Já está conectado. Então, para citar um exemplo, que é bem recente, então vai ser lançado agora um, ou já foi lançado, não sei, um game literário pela Universidade Coimbra, onde os meninos vão jogar determinados romances para conhecer esse romance e esse autor. Então, tem um romance do Eça de Queiroz, que está dentro desse pacote. E tem vários romances, porque eles fizeram isso daí divididos para determinados ciclos escolares, né, que são diferentes dos do Brasil, em Portugal. Benita, você me permite? Claro. Eu acho espetacular. Eu acho espetacular. Quando a Benita dá o exemplo do game literário na Universidade de Coimbra... A Universidade de Coimbra é uma universidade, assim, tradicional, vetusta, histórica, enfim... Mas, ao mesmo tempo, você fala de game literário, né, então veja que é outro elemento que eu queria trazer para o nosso debate aqui. O Francisco lembrou da questão da intertextualidade. Benita lembrou a questão de estar em rede, do aparentemente sozinho, mas em rede, em contato com muita gente. Eu queria lembrar também do fenômeno da multiculturalidade. Como é importante. O mundo digital permite isso, é uma coisa interessante. A ideia de que a cultura, ela é multicêntrica. No campo da cultura, o centro está em toda parte. Então, assim, esse ambiente permite que um jovem em rede esteja em contato com a antiga produção na área do direito na Universidade de Coimbra, tradicionalíssima, salve, salve, mas ao mesmo tempo em contato com rappers do Bronx e do Queens. Então, isso é espetacular. Então, essa multiculturalidade é de uma riqueza que eu acho que a gente ainda não dimensionou, não se deu conta de como que ela pode abrir possibilidades, ampliar o repertório cultural das pessoas. Isso é fundamental, isso é espetacular. É, é verdade. E, olha só, uma outra coisa que você está falando, que eu acho que também tem sempre por trás disso a questão do conhecimento. Isso. Que aí eles têm informação, muita informação, só que eles vão buscar o conhecimento. Por exemplo, o que eu conheço de menino que melhorou o inglês dele, ou que aprendeu o inglês para poder saber qualquer jogo ali, para poder se relacionar, para poder entender o que ele está jogando. Porque você tem muitos aplicativos americanos, muitos jogos americanos. Então, o cara precisa saber inglês. Olha, já isso, na minha opinião, já é uma inserção maravilhosa desse jovem no mundo. E é um deslocamento de perspectiva também do que é conhecimento. Fala bonito esse menino, né? Muito, muito. O conhecimento não é algo estático, mas ele é perspectivista, né? Sim. Francisco, você participa de algum jogo literário? Sabe como é que é? Não, não conheço aplicativo. É isso que eu queria que você desse a dica para quem está em casa, Benita, e está ouvindo, fala assim, Caramba, meu filho adora game e eu quero apresentar isso para ele. Quem sabe ele se interessa. É, e eu falei desse game porque veio à minha cabeça, mas tem Machado e assiste também na rede. E aí como é que procura? É, você procura lá. Olha, uma forma de... É gratuito? Tudo isso que eu estou falando é gratuito. Aliás, que tem isso, que fica também uma dica interessante. Nesse meu trabalho com o Codex Clube, que é esse clube de promoção de leitura virtual que a gente está desenvolvendo com oficinas presenciais, nesse trabalho eu tento sempre levar coisas que estão disponíveis, mesmo que não seja 100%, que esteja 50% para o cara ter o gostinho, para ver se ele se interessa ou não, até porque essas coisas não são caras quando estão à venda. Também é um erro nosso imaginar que custam milhões. Mas não, custam às vezes 5 reais, 10 reais, 5 dólares, enfim, por aí. Então, por exemplo, me lembrei agora de algumas coisas, é tanta coisa. Machado e assistem, um game literário. Então você procura game literário, Machado e assiste, game Universidade Coimbra. Quando você quiser procurar isso como um aplicativo, basta você botar aplicativo ou app e você já chega lá. E você vai ter que ler tudo que tem ali. e chegar a uma conclusão sobre o que te interessa ou não. E queria fazer uma dica também sobre o Rio de Janeiro, que é um projeto muito, muito bonito de um amigo meu querido chamado Claudio Soares, que chama Rio Cidade Livro. Não sei se vocês conhecem esse projeto. O que ele está fazendo? Mapeando literariamente a cidade do Rio de Janeiro. Já foi o primeiro mapeamento, já foi com o cortiço. Então é por onde esse romance circula pela cidade. Então quando você vai andando com o seu smartphone pela cidade, você sabe onde estão esses mapeamentos, seja um prédio, seja um texto. Ai, que delícia! É lindo, chama Rio Cidade Livro. Acho que até um dia você podia trazer para conversar. Com certeza! Mas vou pegar o contato agora, no final. E é muito lindo esse trabalho do Claudio. E é isso, ou seja, imaginem a literatura viva dentro da cidade do Rio de Janeiro. E você se sente participando do livro, né? A ideia é essa. Então veja, isso de alguma maneira é um game também, né? Porque tudo é jogar, tudo é lúdico, tudo é brincar. Então olha, gente, é um universo sem fim. Mas eu queria também acrescentar um outro elemento, Benita, provocado pela questão do conhecimento em perspectiva que o Francisco trouxe. Eu acho também que esse ambiente, e aí com a leitura como prática mediadora, também é um ambiente em que se pode fazer as chamadas lutas contra hegemônicas. Veja no campo da informação, por exemplo. Você que é uma jornalista brilhante. Aqui no Brasil, dependendo do veículo que a gente leia, de vários estados diferentes, parece que a gente está lendo o mesmo. Então quando você tem acesso a esse mundo, você tem condições também de ter acesso a diferentes perspectivas sobre o mesmo fenômeno. Então as possibilidades de você desenvolver uma reflexão mais crítica sobre aquele fenômeno se ampliam muito. Porque se você se limita, não vou citar nenhum veículo aqui em particular, mas se você se limita a alguns clássicos que circulam nas nossas mãos diariamente, parece que você está lendo tudo igual, avaliando de um para o outro, não muda nada. Então esse ambiente também amplia muito a nossa possibilidade de entender o mundo, de olhar o mundo, de refletir sobre o mundo. Isso é muito importante, porque as lutas contra hegemônicas hoje também se travam nessa rede, nesse ambiente. Vou dar um exemplo para você. Nas manifestações do ano passado, eu acho que as manifestações, quaisquer que sejam as bandeiras, devem ser livres nesse país. A gente deve respeitar a diferença. Lutamos muito para conquistar isso. Não podemos perder isso agora. Enfim, eu conversei com uma pessoa, tive a coragem de abordar uma pessoa que numa manifestação tinha defendido o banimento de Paulo Freire. O banimento de Paulo Freire. Sim, porque teve disso, não teve de tudo, incluindo o banimento de Paulo Freire. Então, eu me permiti conversar alguns minutos e falar para ela, mas o que você já leu do Paulo Freire? Aí eu falei, entre na internet, consulte, pesquise. Nós trocamos informações. E assim, ela me falou, eu não sabia que era essa perspectiva. Não sabia que... Então, assim, eu acho que a gente... As disputas sobre visões de mundo, sobre as concepções que organizam o nosso cotidiano, hoje e cada vez mais se travarão nesse ambiente. Isso é muito importante ressaltar aqui. É importante quando a gente se manifesta, a gente saber por que a gente está se manifestando. De preferência. É, o problema é transformar. E eu acho que é esse que é o grande desafio. A gente tem muita informação. A gente tem que transformar essa informação em conhecimento. Exatamente. É isso que está falando, faltando. E uma coisa assim que eu sempre falo, que o século XXI, que não é uma frase minha, que eu vou repetir, um cara bacana, chamado Gil Giardelli, que é de São Paulo, e ele usa uma frase que eu acho linda, do século XXI. Você é o que você compartilha. Então a gente tem que pensar muito sobre isso também, o que você está compartilhando, se você está realmente compartilhando alguma coisa que efetivamente vai contribuir para alguma construção. Porque senão você está jogando palavras ao vento. E palavras ao vento a gente joga numa mesa de bar, tomando uma cerveja. É bem mais gostoso também. Muito mais gostoso, né? A gente vê que alguns livros ficam famosos na internet, e aí os autores são até convidados a publicar os livros físicos. As histórias estão mudando a partir dessa realidade? Vocês percebem isso e como elas estão mudando? Olha, eu acho, assim, que uma vez eu vi um filme muito antigo, lá, sei lá, do século passado, dos anos 70, e o filme terminava, chama Retratos da Vida, e o filme terminava, né? Nossa geração viu esse filme. E o filme terminava falando que existem cinco ou seis histórias no mundo que se repetem. O grande lance que a gente tem hoje em dia é essa possibilidade de você trabalhar com o hipertexto, essas histórias. Então, elas vão dar uma liberdade ao leitor, uma construção para o leitor, nunca antes da antes vista nesse mundo. Porque esse mundo virtual é um mundo com o qual a gente está se habituando. A gente está aprendendo a lidar com ele. Então, eu acho que é isso. O cerne da história é o mesmo. A grande beleza é como você constrói a história. Então, quando você pega, por exemplo, Guimarães Rosa, que você vê a escrita do Guimarães Rosa, que era um esteta da forma, então, o que você está vendo ali? Talvez, se você pegar e diminuir aquilo ali, você vai ficar com um roteirinho. Mas isso é o que menos importa. O que importa é a beleza da literatura que ele construiu, como você conta. E isso se dá não só no processo da oralidade, como também na literatura. É a mesma coisa. E a mesma coisa na internet, utilizando novas ferramentas. Só isso. Não tem muita diferença. Não sei se você concorda, Francisco, como leitor. Eu acho que acontece o que você falou. Mas há um movimento também de obras, de autores, cujas obras já foram publicadas, de adaptarem as suas obras para a internet. Estou pensando no Ricardo Azevedo, por exemplo. Ele tem um livro chamado Meu Livro do Folclore. E agora ele adaptou esse livro para a internet. Chama Meu E-Book do Folclore. Você pode comprar esse livro por dois, três reais. Enfim. Que, inclusive, ele ganhou. Porque é uma coisa muito interessante. Pela primeira vez, a Câmara Brasileira do Livro, o Prêmio Jabuti, em 2015, é a primeira vez que ele premia literatura digital. E foi o Ricardo que ganhou. Eu acredito que tenha sido o primeiro lugar. Foram três colocados. Olha que coisa interessante. Muito. E isso está se propagando em vários campos sociais. Por exemplo, na área acadêmica, são cada vez mais comuns, cada vez mais comuns, os periódicos digitais. E cada vez mais, alguns periódicos digitais vêm ganhando qualificação. Vêm se qualificando, vêm sendo reconhecidos como de alto padrão. De maneira que também isso expandiu as possibilidades de você publicar um artigo científico, publicar uma reflexão, publicar uma pesquisa. O que você faz, sai de um universo restrito, limitado, de algumas poucas centenas de revistas especializadas na sua área e passa a ter a possibilidade de dialogar e de compartilhar aquilo que você produziu, num ambiente não só que se ampliou, mas também que foi reconhecido. Porque tem isso. O campo começa a reconhecer. Quando o Benita lembra que a Câmara Brasileira do Livro premiou um livro digital... É, ele deu uma categoria mesmo. Ele deu uma categoria. Quando eu lembro aqui também que cada vez mais, revistas especializadas em várias áreas começam a ser reconhecidas no mundo acadêmico, tanto quanto aquelas que a gente costuma emprestar na biblioteca fisicamente. Então, isso também significa uma ampliação de possibilidades, eu acho. Há uma rede social muito boa chamada academia.edu. É uma rede onde os professores universitários divulgam os seus trabalhos para a comunidade, tanto de acadêmicos quanto da sociedade civil. Gente, muito obrigada pelas dicas, pela discussão. Eu sei que não é fácil encontrar um horário na agenda de vocês. Muito obrigada por terem disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente. E sucesso! O nosso programa já está terminando e se você quiser ver novamente, basta acessar o site www.tvalergi.tv E para saber outras novidades sobre educação, encontra com a gente aqui na próxima segunda-feira, às 9 horas da noite. Nós estamos preparando um programa com muita novidade, bem bacana para você. Prometo! Até a próxima! TV Alergi, o canal do povo fluminense. Eu quero ter um programa de TV que eu possa cozinhar e fazer novas receitas para todo mundo ver minhas receitas e também cozinhar. Aí eu também quero ter um livro autografado de mim e para estar na livraria para todo mundo ver as receitas. O programa Educação fica por aqui. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri